Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Eurogames Eu sou o Vitorio e no vídeo de hoje Ha ha! Feitiço virou contra o feiticeiro, né? Lindo! Eu dou ano E aí galera, salve! Olha o seguinte O Vitorio criou a série Polêmica E aí ele já fez comigo primeiramente Eu abri, né? A série E aí depois, posteriormente, ele fez com o Felipe E aí eu falei, por que não fazer com ele? Então hoje ele vai responder sobre 10 pessoas Que eu escolhi E aí ele vai responder a nota E o que ele pensa de cada uma das pessoas Em relação a ele Exatamente, era pra eu estar falando isso, né? Ô, eu ia falar, ô Aqui gente, eu ia falar Ô chefe, ô dono do ioiô, por favor, muda essas regras aí Quando eu for fazer minha cadeira Você escolhe com o que você quer fazer Mas não, eu tenho de vir, por quê? Porque se eu não vir, não tem graça, né? É engraçado eu estar lá atrás Vai, vamos logo, vamos logo, vai É isso, deixa seu like aí já no começo do vídeo Que vai sensando, hein? Bora pro vídeo Bom, Vitorio, essas 10 pessoas que eu separei então pra você aí Vou começar bem de boa Você sabe que o grau é sempre assim, né? Você que criou Ah, vamos ver, né? Vamos ver Porque eu que criei Eu sei o grau aqui Vamos lá, vai Mostra a primeira pessoa Ah, a primeira pessoa É, eu quero que você me fala sobre essa pessoa Tá, 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 tá Ah O que que você tem pra me falar sobre essa pessoa, Vitorio? Mais fácil do mais fácil, mano Ah, eu achei que ia ser mais pesado, né? É, mas aí que tá, né? Ele falou de grau, né? Ó, essa pessoa aí eu dou 10 Essa pessoa aí tá sempre comigo Batalhadora, fez de tudo pra tá do meu lado Ou eu faço de tudo pra tá do lado dela Não sei Minha nota 10 Não tenho muito o que falar Só tenho coisa boa pra falar Mas é isso, mano Não tem, não tem Quando a pessoa é boa demais na sua vida Você nunca tem o que falar Agora coloca aquele fulano que só fica assim, ó É, aí você tem motivo pra você falar, né? Eu sei que você tá dando risada Eu sei É, tem certeza que tem que ter fulano que só... É, pessoa boa você não consegue falar Agora pessoa ruim Meu amigo Gostei, gostei Você fala isso, não é a minha? Gostei, gostei Então... Até as falas, gente Até as falas Vamos lá, vai Então tá, beleza? O que você tem mesmo que falar sobre essa pessoa aqui? Ah, mentira Eu amo demais, mano Amo demais Nota 10 aí É... Chegou na minha vida aí Não faz muito tempo E não faz nem pouco tempo Mas é aí que tá Chegou Causou um pouco ali Causou um pouco aqui Mas é aí que tá Hoje em dia nós tá amigaço E é isso, mano Pessoal, nota 10 Não tem nada de falar de mim dessa pessoa Hum... Gostei, gostei Eu tô zoando Gostei, ó Vem pra falar minha fala Vamos pra terceira pessoa Terceira pessoa Me fala sobre essa pessoa aqui Pô, o vídeo tá facilitando Ele quer facilitar 5 pessoas Primeiro pra 5, ó Que calma, mano Ó, essa pessoa aí Nota 10 Tá sempre comigo Dia a dia Faz parte da minha família Mano, pessoa boa não tem o que falar, troco Desculpa mesmo Desculpa mesmo Essa pessoa aí é excelente No profissional No pessoal No pessoal No pessoal Pessoal Mas é isso Beleza Beleza Tô gostando, hein Até agora só gente boa Porrada 10 10, 10, 10 Como é que você deveria falar sobre essa? Pux Ó, mano Tipo assim O conceito é Existem dois tipos de problema O problema que Você faz Que os povos Tem um povo que chega pra você E fala Tá fazendo isso, isso De errado E tem um segundo problema Que é você Pra você que não entendeu Vou tentar meio que explicar aqui rapidinho Se o problema é a pessoa Tipo assim A pessoa não vai escutar Não vai mudar Ela tá fazendo aquilo Porque ela quer Agora se a pessoa tá fazendo Alguma coisa que as outras não gostam Que tentam explicar pra ela E ela não tem a visão de enxergar Aí já é dois tipos E essa pessoa tem esse dois tipos Mas tipo assim Eu gosto muito Muito dessa pessoa Mas falar pra vocês Prefiro Do jeito que tá Longe Chega Conversa É amigo Mano É excelente essa amizade Entre eu e ele Porque mano A pessoa não convive comigo E E a amizade continua Sabe Ele tem um defeito dele Eu tenho o meu Você tem um de vocês E é isso Muito bem Eu dei a nota Não, não deu a nota Eu vou dar nota 7 pra essa pessoa Você deu a nota Só deu Deu 5 Deu Tudo 10 Essa vai 7 Por causa daquele Negocinho que eu falei pra vocês Beleza Vamos lá Vamos pra próxima Pessoa número 5 Ah puf Tudo que eu for falar Tudo que eu for falar dessas pessoas Que eu vou dar nota barra Eu vou falar Puf Então vocês já vão saber Mano Essa pessoa aí Eu vou dar 6 Menor que a outra pessoa E foi foda É mas pensando que 6 É mais que 5 Ele tá copiando meu bordão Gente O feitiço virou contra o feiticeiro Vou dar 6 porque Sempre tá comigo Muita coisa no passado Que me fez Criar motivo Criar motivo não Desculpa Que teve motivo Pra eu virar uma pessoa Sei lá Uma pessoa quieta Calma Na minha Fazendo o que eu faço Todo dia Eu sempre fui Calculista No que eu vou fazer No que eu vou falar Mentira No que eu vou falar Nas 100% Porque tem hora Que eu sou tão sincero Que a não sei o que Eu só tô pra fora Mesmo e Tô nem aí Essa pessoa aí Causou muitas coisas Na minha vida No passado Mas no passado Ela me deu muito motivo Então ficou no meio a meio E hoje em dia Ele tá indo Pros caminhos Voltando pro mesmo caminho Melhorando nos caminhos Indo pro caminho Rui de novo Continuando lá Voltando Mas tipo Mano Excelente essa pessoa Eu tenho pra falar de ruim Tenho pra falar de ruim O que eu tenho pra falar de bom Eu tenho pra falar de bom Essa pessoa tem uns dois Eu disse seis por quê? Eu não ia dar cinco Porque cinco é metade Então eu disse seis por causa disso Essa pessoa tá aí Amo muito ela E é isso Tem um pontinho a mais aí Do seu conceito, né? Pra mais Porque é seis, né? É seis por quê? Porque essa pessoa No passado Era bom e era ruim E não tava comigo E agora ela continua Sendo a mesma pessoa Vai tá comigo Entendeu? Entendi Por isso que é sempre um pontinho a mais Entendi Bom, agora Acho que vai começar Vai começar a pensar Um pouquinho mais Se responder Bebe uma aguinha Quer uma aguinha? Bebe uma aguinha Eu não faço isso não É porque eu sou mais Coração Quanto, tô calmo Tô calmo Tô calmo Olha aqui, gente Tô calmo Bebeu quase a aguinha inteira Beleza Vamos para a próxima pessoa Pessoa número seis Me fala sobre essa pessoa Ixi Isso aí eu nunca imaginava Que ia estar aqui, mano Aí já sai do assunto De... Não vem do profissional Aí vem do pessoal Mas cai um pouco Do profissional também Sei lá Nunca convivei com essa pessoa Não tenho nada Pra falar de mal Mas eu tenho Uma coisa que fizeram Essa pessoa foi errada Entendeu? Então tipo Eu não vou falar de mal De uma pessoa Que fez uma coisa errada Pra mim Aí não, mano Se deu Manda ser pelo meu Vou perdoar Milhões e milhões de vezes Mas não vai colar comigo Essa pessoa aí Escutou muitos papos aí Relacionado a certas coisas Que... Tentou me derrubar Tentou me derrubar Mas é o que tá Eu sou uma pessoa que Ninguém Não que ninguém me derruba Mas não sou uma pessoa que Que eu vejo que alguém Tá tentando me derrubar Eu até olhei pra cara do vídeo A gente que ele tava Olhando pra mim Mas não, desculpa aí Se eu vejo que uma pessoa Tá tentando me derrubar Eu vou me esforçar Mil por cento Pra essa pessoa não me derrubar E foi o que aconteceu Se esse ano Tivesse mais um aninho aí Pra eu me dedicar Eu ia mostrar pra essa pessoa Eu ia mostrar pra essas outras pessoas Que eu não me importo Onde eu vou tá Mas na onde me colocar Vão ter de me aguentar Hummm Nossa Você deu nota? Ah, vou dar nota 10 Nota 10? É, não é um erro Não justifica nada Beleza, então E essa pessoa aqui? Puf, 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 puf Puf Ih, puf Ah, mano Criança Ponto, acabou Vamos alotar Ó, anda comigo Fala comigo Vem na minha, mano Vem na minha Porque tipo Eu tenho 16 anos E já sei algumas coisas Que o mundo sabe Vocês adultos Que tão assistindo Vão me entender Não sou aquele 100% perfeito E eu sei também Que você adulto Não é aqui E eu sei que você tá aprendendo Coisa da vida ainda De como eu tô aprendendo Essa pessoa Vai muito na onda Isso que depois Vou te contar um caso Viu? Pufocas Que aconteceu Justamente hoje Justamente hoje Essa pessoa também Hoje eu descobri Que vai na onda De muitas Muitas não, é Vai na onda De uma pessoa aí Que, mano É outra criança Então mais duas crianças Tá se afundando Eu tô cortando Sempre cortei Converso com ela Eu não vou ser falso Com uma pessoa O que ela me fez? O que ela me fez? Ela não me fez nada Tá fazendo mal a ela mesmo Tipo Eu tentei ajudar Ela não quis ajuda Eu vou começar a cortar Por quê? Porque eu tava perdendo Meu tempo pra ajudar Essa pessoa Mas como ela não quis Eu não vou perder Meu tempo Eu sou uma pessoa Que, desculpa Pode falar Você pode falar O que quiser Eu não gosto De perder tempo Eu tentei ajudar Essa pessoa Durante três anos Se três anos Não resolveu A vida vai ensinar É isso Então vamos para Oitava pessoa Então Você deu a nota? Sabia Eu vou dar a nota Seis também Beleza Só a primeira É mais fácil Não esquece Eu já sei quem é essa pessoa Já Se não for o tá Vai ser o tá Ah Eu achei que ia ser por último Não Não Com sucesso Não Por último tem outra pessoa Ah, mano Nota? Nove Nota nove Nota nove Por quê? Um ponto de diferença Porque é o quê? Essa pessoa É... Tá ali Cola comigo Parceiríssima Parceiríssima Essa pessoa Tá ali comigo Deu e de sempre É... Me ajuda Do jeito que eu ajudo ela Nós fecha ali É uma pessoa companheira Tenho pra falar ruim O que eu tenho pra falar ruim Dessa pessoa? Vamos lá O que eu quero saber com você? Né? O problema dessa pessoa Não é nada O problema É eu, entendeu? Assim Tem hora que ele é ele mesmo Por exemplo Do jeito que eu sou Do jeito que eu não gosto De perder tempo Ele tem o jeito dele Então Tipo Tem hora que o jeito dele Não encaixa com o meu Mas tipo Nós temos em mente Suficiente De parar pra conversar ali Trocar uma ideia E se resolver E... Também é isso Tipo É o único O único ponto que eu tirei dele É que O problema é que Essa pessoa Faz um negócio Que Sei lá Eu não faço Eu não faço Sabe? É isso que Me tira esse ponto Mas tá ali comigo Não tem muito o que falar Muito E nem muito o que falar Bom Bom, Vitória Então estamos chegando Na reta final Sabe que só tem mais duas pessoas Que são dez É, né? Porque se essa daí Eu viro agora Imagina as outras duas Duas pessoas surpreendeu A minha pessoa O que você me fala Da nona pessoa, Vitória? Ah, então Essa pessoa é legal Da hora É bacana Ah, puff Eu sabia que ela tá No lugar de duas pessoas Que me surpreendeu Eu achei que essa pessoa Ia sair fora Mas não Ela tá ali Então Fechava comigo Agora vacilou de vez E mano Tipo assim Comigo é assim Eu te dou A manga E falo Cuidado Você vai puxar o dente Até chegar uma parte E depois vai comer Essa pessoa tava indo E tava bonita E chegou quem? A outra pessoa Chegou uma faca pra ela Ela começou a fazer o que? Cortar a manga Resumindo Eu tava Falando as coisas certas Pra ela Levando essa pessoa Pro bom caminho Chegou Chegou Certas pessoas aí Que começou a trazer ela Pro mau caminho Sabe? Eu não boto a referência Da manga aí A manga é boa Com faca Sem faca Só pra vocês pensarem Ah, o que tem manga Nada a ver Mantão Só uma referência Ah, eu vou dar nota Sei lá Cinco É, metade e metade Que essa pessoa Não percorreu aí Tava comigo E agora não tá mais comigo É Eu sinto que essa pessoa Quer vir conversar comigo Mas o que ela fez Eu tô cortando muito Pra ela prender na pele Tem hora que Sei lá Elas Parece que essa pessoa aí Faz algo que Tipo Parece que ela tá nem aí Pra nós Mas ela quer Ela tá aí Sabe? Tipo, sei lá É cinco E acabou Aí, mudou? Mandei Ai, essa daí Surpreendeu, viu? Ai Eu tenho certeza Que você pensou Que uma outra pessoa Em um lugar dessa É, pensei Mas eu falei Não vou pôr Eu vou pôr essa Pensei Tá, como eu vou falar Essa pessoa aí Fala mal no canal Eu não ligo mesmo É Essa pessoa sabe Que um dia não vai tá lá Mas Sei lá, mano Essas pessoas Não tentam vir Conversar comigo Me conhecer Quer falar mal E eu não falo mal Dessas pessoas Eu falo o que eu vejo E se essas pessoas Querem falar O que vê Me desculpa Estou vendo errado Eu espero que Algum dia essa pessoa Mude E com certeza Vai mudar comigo Vai mudar comigo Eu sei O que eu tô preparando Procolher no futuro Então eu sei que essa pessoa Vai mudar comigo Falsidade mais ainda Porque eu sei que essa pessoa Vai ser mais falsa E se um dia eu não for Posso remarcar a língua Mas que Hoje em dia Pensando no futuro Essa pessoa vai querer Colar comigo Mas é que tá Então eu não vou querer Eu não vou querer Porque Eu não quero deixar nada Para a metade Quero deixar nada para a metade Espero que essa pessoa entenda Bom galera Então essas foram as 10 pessoas Que eu separei Com o Vitório Você percebeu que A do Felipe E na sua No seu vídeo Dos dois Teve uma pessoa Cada um Que falou mal do canal Tipo Como é que eu vou esprecar É que sempre que essas pessoas Que querem falar mal de mim Nem me conhecem Por exemplo mesmo Eu falo Eles falam mal de mim Para você Que você não me conhece E a pessoa vai me conhecer Vê que eu sou outra pessoa Fica falar mal do canal mesmo E eu quero que fale Eu quero que fale Vai lá no futuro Você aí ó Você mesmo Ah vem Vem me procurar Eu não sou essas pessoas Que guardam no coração Ai eu quero que se Gente não precisa falar mal É só não seguir É só não assistir É só ficar na de vocês Porque tipo assim Todo mundo faz alguma coisa E todo mundo faz alguma coisa Tentando acertar Tentando ser melhor Tentando melhorar Tentando progredir na vida Porque todo mundo Tá nessa corrida Todo mundo tá nessa caminhada Então pra que ofender o outro Pra que falar mal Pra que isso Pra que aquilo A gente tem que pensar Que o que a gente não quer pra gente A gente não faz pros outros Não Nós estamos aqui Estamos trabalhando Estamos tentando Nem sempre vamos acertar Nem sempre vamos errar E tipo assim É uma longa caminhada Vamos fazer o que? Se você não gosta Vai assistir outra coisa Vai assistir outro canal Assistir outros gamers Assistir outro tipo de conteúdo Outra coisa Não assiste Simples assim Porque quem me vê na rua Eu sou uma pessoa que tipo Ando ré Por exemplo Meu destino é daqui pra minha casa Vou daqui pra minha casa Sem olhar pro lado Cumprimento Alguém que eu conheço Cumprimento Mas eu sou assim Assim Não venha me julgar Pela coisa que você vê Se um dia Você Me conhecer E ver eu fazendo Certas coisas erradas Aí você pode falar E o mais engraçado Que essas pessoas Que falam mal Saiu aí ao campo E se inscreve no campeonato Tem aniversário No canal Vai surtear Gift card Pix Tá lá Tá participando Mano Você é ruim Então é isso Aqui é o Abbas Falou E até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti